Você provavelmente já comeu ou come esse bicho aqui todos os dias. E me desculpe se esse vídeo vai te deixar triste. Esse trem aqui é uma coxonilha de nome Dactylopius cocos e é dela que é extraída um tipo de corante. Eu vou sair da frente para vocês verem melhor a imagem. Sabe aquela cor bonita dos produtos sabor morango? Essas criações de coxonilhas são muito comuns no México, onde eles pegam um cacto, infectam ele, para depois extrair as coxonilhas desse cacto. Bora conhecer alguns produtinhos que você consome com esse corante? Você come em biscoitos, ó, Carmin INS120. É o Carmin de coxonilha. Está nesse biscoito aqui. Bora ver se esse aqui também tem? Está aqui também. Corante Carmin INS120. O Mirabel, mais conhecido como Wafer, também tem. Carmin INS120. Bolinhos.